Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal. Se você é novo aqui, se inscreva no canal, deixe o seu like se você gostar desse vídeo e também acione o sininho de notificações para você receber uma informação, uma notificação do YouTube tão logo saia um vídeo novo. Tá bom? Combinado? Legal! E o que nós vamos ver nesse vídeo hoje? Será um react. Esse react é a respeito de um vídeo que a Wittmiller lançou recentemente e é a respeito da máquina Helio Star. A linha Helio Star já é consolidada, a Wittmiller. Eles têm a Helio Star 2A e a Helio Star 2S. Essa que nós vamos ver é a S, ou seja, é a top de linha da Wittmiller. Ela está com visual bonito, clean e nós vamos assistir juntos. O vídeo é bem pequeno, é dois minutos apenas, esse vídeo da Wittmiller. Porém, eu vou pausar em alguns momentos para a gente trocar, enfim, algumas informações e eu passar algumas informações, tá certo? Se eu falar, deixar de falar alguma coisa a respeito da máquina, enfim, que você observou e eu não comentei, por favor, deixe então nos comentários aqui no canal, tá certo? Obrigado, vamos lá então. A linha Helio Star é uma linha consolidada, é uma máquina clean, essas cores contrastantes, aí cinza escuro com o branco, né? Predominantemente branco da máquina, fica bonito. Aqui o carrinho e bem fácil de manusear. E aqui logo de início a gente já começa a ver alguns destaques, por exemplo, o cilindro está aqui na posição dele, ok? Porém, o que você vê aqui? Você vê um outro cilindro aqui, na verdade não é um cilindro, é um rolo, que é rolo em tintador. Então, não é um anilox, enfim, muito longe disso, mas é um rolo que força a tinta no momento da impressão. Qual é a grande vantagem disso? A vantagem é que você tem uma troca da tinta dentro da célula gravada com maior frequência. Primeiro, ele força a tinta mesmo naqueles pontos, naquelas células bem pequenininhas. Segundo, que ele faz a troca dessa tinta dentro da célula. Então, dificilmente esse cilindro vai entupir a retícula e você tem as áreas claras, as áreas de mínima, bem definidas, assim como os tons intermediários e as áreas de máxima também. Bem legal. Outra coisa é que é ergonômico, como a gente vê aqui, o sistema de entrada e saída de tinta, enfim, para quem conhece de rotografura sabe que a rota é bem comum, o carrinho, ele entrar com cilindro, enfim, todo o sistema de entintagem, inclusive de todo o reservatório, enfim, vamos seguir. Não possui engrenagens, evidentemente, há muitos anos já a Wiedemiller não trabalha mais, é apenas eixo elétrico. Aqui ele está colocando a camisa contra pressão, rolo contra pressão, rolo de borracha, que tem durezas diferentes. Para quem não sabe, você utiliza durezas diferentes para determinados tipos de material de substrato. Então, você pode lidar com durezas, borrachas bem macias, na casa dos 65 graus short, por exemplo, 70, 75, 80, 85, até 90 graus short. São durezas muito específicas dependendo do material. O material mais duro requer, então, mais força, por exemplo. Então, você usa o mais duro. Mas, ele é usado a critério do impressor. Então, o impressor vai julgar no momento que ele estiver fazendo a impressão e é fácil a troca, né? Geralmente, a troca é bem simples. O sistema de camisa já é um sistema consolidado há muitos anos, já. A rotografura já tem isso, é bem fácil. Para quem é da área de flexografia, percebeu que lembra muito a colocação e retirada de anilox ou camisa porta-clichê. Painel muito bonito também, fácil de limpar. Então, você não tem nada sobressalente aqui. Provavelmente, ao se sujar, evidentemente, a gente tem que evitar a sujeira, mas se sujar é fácil de limpar também. Painel muito bonito, clean, bastante amigável também. Aqui na máquina, vamos observar o seguinte. São nove grupos impressores. Essa máquina pode ir até 12 grupos impressores. Até 12 grupos impressores. Ela pode ir até 1.600 de largura também. As medidas padrões, normalmente, 1.200, 1.300, mas pode chegar até 1.600. Ela pode chegar a uma velocidade de até 500 metros por minuto. E também é uma máquina que tem esse sistema, no caso da última cor, a nona cor, você pode fazer a reversão. Reversão é o quê? Você imprimir o verso, por exemplo, no cold seal. Você pode fazer cold seal, hot seal. Você pode fazer também, até nessa máquina, laminação em linha, solventless ou laminação solvente. Na parte de cima, se você observar, olha, esse grupo, você tem um sistema de secagem simples aqui. Porém, nesse lado aqui, você tem secagem de ambos os lados. Então, secagem dupla. Por quê? Porque você precisa secar a frente, secar o verso também. E muitas vezes a aplicação, por exemplo, de cold seal requer uma secagem muito mais eficiente, porque a camada depositada é uma camada muito mais espessa. Então, grupo impressor. Eu não acho que precisa de mais do que nove grupos impressores. Tem alguma polêmica sobre isso, mas eu acho que sempre está de bom tamanho esse sistema, o número de cores, até nove cores, evidentemente. Agora ele vai para o painel. O painel também é bem clean, segue o mesmo modelo do uso das botoeiras das unidades, dos grupos impressores. quatro monitores. Aqui ele consegue ver o registro, no caso, o registro automático. O registro que faz, conforme você põe a máquina em movimento, ele já faz a leitura automaticamente de cada grupo impressor e vai fazendo o registro aqui. Ele vai puxando, está vendo aqui? Ele vai fazendo, puxando. Isso é uma coisa muito rápida que ele faz. Esse sistema é um sistema da própria Wiedmiller, desenvolvida com um parceiro deles, mas é um sistema da Wiedmiller. Aqui, chegando a 400 metros por minuto, setou a 400, pois, então, você vê que a rampa é muito rápida. Ele já acelera rapidamente para chegar na posição. Para quem não sabe, esse é o sistema de registro, também o Helio Control, que é o sistema da própria Wiedmiller, tem uma gama ampla de substratos, de tinta, enfim, vernizes e diversas aplicações que ele faz a leitura. O sistema é muito eficiente também. Eu diria simples, mas eficiente. Aqui, as cores, todos no registro, né? Nesta vista de cima, a gente observa um sistema de reversão. Então, algumas máquinas têm a reversão por baixo, essa máquina aqui tem a reversão por cima. Então, você faz a virada dela para fazer a impressão do verso dela aqui em cima. Então, sistema simples também, porém, funcional, claro. Bom, aqui o sistema de entintagem do rolo está funcionando. O cilindro de rotogravura aqui. Você vê que a tinta, ela é forçada dentro do cilindro das células. E é um sistema bem eficiente, enfim, para fazer a impressão de todas, né? Explorar ao máximo que você tem as células gravadas no seu cilindro. O sistema Green Innovation, da Vedmelia. É um sistema que busca economia de energia, especialmente no sistema de secagem, onde ele joga fora parte do ar, né? Para exaustão, parte do ar que está saturado com solvente. Porém, ele pega um pouco ainda do ar que já foi aquecido para economizar energia e manter a eficiência do sistema. Aqui é o vídeo inspeção. O sistema de vídeo inspeção também é um sistema David Miller, tipo nativo, como parceria, enfim. Mas leva o nome David Miller. Essa área aqui de circulação, uma boa área também, bem confortável para o operador. E agora ele vai mostrar secagem, olha lá. Olha que facilidade com que ele remove a parte de secagem. Então, isso facilita muito, no caso aqui, a limpeza do sistema. Principalmente na fotogravura que, às vezes, enrosca, né? Enrosca alguma coisa, algum material e fica difícil você mexer nessa área aqui. Mas, nesse caso, a facilidade é muito grande, como você vê aí. É só remover facilmente, fazer a limpeza do que precisa ou remover algum material que ficou enroscado. Sistema Ruby, né? Conectado. Ele armazena as informações de impressão. Mesmo um ano depois, você pode verificar como foi a impressão até um ano atrás. E aí tá, gente. Muito bom, né? Então, esse é o equipamento da David Miller. A máquina tem bem bonita aí. E gostaria de saber a sua opinião. O que você achou? Gostou da máquina? Se eu não mencionei alguma coisa que você viu, alguma coisa interessante, por favor, deixa nos comentários. Outra coisa também que você deve fazer é colocar alguma pergunta. Se você tem alguma dúvida, se você não conhece muito de fotogravura, né? Eu tenho um livro de fotogravura. Vou deixar o link, inclusive, aqui para você, se quiser adquirir, né? Ele não tem mais Gotô, o livro físico. Porém, você pode conseguir o livro no formato em PDF. Também tem um curso de flexografia. Vou deixar os links aqui embaixo. Combinado? Então, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço. E aí E aí